Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Música Sabino nos bairros. Sabino foi ao centro de Ribeirão ouvir os moradores, conhecer os problemas e apresentar propostas. O problema que eu tenho, que eu uso todo dia, eu sempre usei o transporte público, né? Eu tenho que pegar três condições, que é duas, né? De onde eu moro, do Ipiranga até aqui no centro, pegar a outra. E nunca bate o horário da van. De muitos anos para cá, a van sempre vem diminuindo o horário. Quer dizer, era de 15 em 15 minutos, agora está aumentando até uma hora a van. Então eu demoro até duas, três horas para eu chegar em casa. E eu já liguei na Transerp, mando a carta e até hoje para nós, para mim, eu nunca vi melhora. Nós vamos fazer toda essa esquematização de controle do trânsito. Vamos ter que fazer uma revisão das linhas e vamos instituir linhas circulares que o Ribeirão não tem. Evidentemente que as linhas circulares, além de facilitar essa mobilidade, com segurança a gente vai propiciar uma facilidade de acesso das pessoas ao seu lugar de trabalho. Vamos fazer, vamos construir, vamos buscar o dinheiro que o governo Lula pode oferecer com muita facilidade no projeto Pro Transporte e seguramente nós vamos melhorar o trânsito de Ribeirão Preto. A Ribeirão tranquila do interior cresceu. Vive agora um ritmo agitado, típico das cidades grandes. Infelizmente nada foi feito para que o transporte coletivo acompanhasse esse crescimento. A cidade cresceu, a população aumentou, mas muita coisa deixou de ser feita para Ribeirão se adaptar aos novos tempos. A questão do transporte coletivo é um dos problemas mais graves da cidade. Nós temos que conviver com ônibus lotados, atrasos, falta de transporte em diversas áreas. As reclamações se multiplicam e nada tem sido feito para mudar essa situação. O transporte coletivo é péssimo em Ribeirão. É um serviço público que é pago, não é barato, mas não funciona bem. Não funciona mesmo. Está horrível. Às vezes demora muito tempo. Demora muito grande, normalmente sempre passam juntos e a gente fica muito tempo no ponto de ônibus. Você perde um ônibus, você não tem recurso mais nenhum. Sabino tem propostas sérias e eficientes para enfrentar o problema do transporte coletivo e do trânsito em Ribeirão. Criação de faixas exclusivas para ônibus. Aumento do número de linhas e de ônibus nos bairros. Implantação de semáforos inteligentes nas principais avenidas e cruzamentos. Construção de terminais de ônibus nas quatro regiões da cidade, com a oferta de serviços públicos essenciais, como pagamentos de contas de água e luz. Criação de uma central de controle de tráfego informatizada. Sabino vai criar o Conselho dos Usuários, que será ouvido sobre medidas para o transporte e também na definição das tarifas. Nós do PT já criamos o Sistema Leve Trás e vamos ter outros projetos, ainda melhores, para o transporte público e o trânsito de Ribeirão. Como vocês veem, são propostas sérias e eficientes. E elas podem se tornar realidade, mais facilmente ainda, com a ajuda do programa Pró-Transporte do governo Lula, que já está dando resultados positivos em outras cidades do Brasil. Dar solução para os problemas do transporte coletivo e do trânsito é fazer de Ribeirão uma cidade mais saudável. A importância de Lula e Sabino juntos para Ribeirão Preto é que teremos mais facilidade de verbas, inclusive verbas federais, para a nossa cidade. Lula sempre foi nosso parceiro. E com Sabino eu creio que não é diferente. Lula, o presidente aprovado por 64% dos brasileiros, tem candidato a prefeito em Ribeirão. É Sabino, o mais experiente, o mais preparado. Vote Sabino 13, o candidato do Lula. Sá de salto, a frente e a frente, o nosso destino que diz que é Sá de Sabino pra Ribeirão avançar. É Sá de sacro de a poeira, Sá de saber o caminho, Sá de saúde em primeiro lugar. Sá de salto, a frente e a frente, o nosso destino que diz que é Sá de Sabino pra Ribeirão avançar. Vai lá Sabino, trabalhar pro Ribeirão.